Mais FM, 106,1 Hoje está 67, ela é o número 367, hoje está 67, essa outra residência também foram 255, hoje está 55, e aí várias outras residências seguidamente foram retiradas os seus números. E nós vamos conversar aqui com os proprietários dessas residências, para a gente conversar com eles aqui para saber, é uma nova modalidade de furto, quer dizer, vândalos na madrugada pegam vocês de surpresa e na realidade levam os números da residência de vocês, já que não podem adentrar a residência, é isso? Com certeza, apesar de que não foi na madrugada não, eu acredito que foi mais ou menos por volta de 10 para 11 horas, mais ou menos da noite, porque aquela senhora da casa verde ali, ela saiu umas 9, 10 horas para fora e os números não estavam mais, entendeu? Aí as demais, ela entrou e ficou, em seguida ela entrou e achou que alguém tinha caído e procurou, quando ela olhou para essas casas aqui, aí ela chamou a gente para ver que tinham roubado os números. Até porque aqui a carência é muito grande do ronda do quarteirão, você vê, é uma rua nova assim praticamente, do lado de cá é o morenão e aqui passam muito poucas vezes e quando passa é rapidamente, quer dizer, a carência maior da gente aqui é segurança. E isso os vândalos aproveitam? Com certeza, até dá para você ver aqui que já está em construção, o medo da gente é o que? É a mata, tem construção perto e a segurança da gente aqui é muito pouca. Como é o nome do senhor, por favor? Sérgio. O senhor Sérgio, que é residente aqui, inclusive ele faz um apelo aqui para o ronda do quarteirão, porque na realidade existe aqui um terreno baldio, próximo a essas construções, são construções, residências novas, que estão sendo visitadas pelos vândalos. Eles não sabem a que hora, mas acreditam que foi cedo da noite. Nós vamos conversar com outro proprietário, outro residente aqui, conversa o nome, por favor. É o Vando. É o Vando. Ele manda me dizer uma coisa, você foi surpresa para você, que inclusive quando a gente chegou lá na sua residência para mostrar que o número da sua residência tinha diminuído, quer dizer, você se surpreendeu. É verdade, né? Assim, como tem a surpresa dos números, né? Eles podem também fazer outra surpresa, né? Para a gente. E eu achava até que tinha sido o dono da casa, o rapaz que vendeu a casa para a gente, que os números estavam errados e ele veio consertar, mas na verdade não é isso. E a gente fica surpreso com isso. Então a gente pede que também, eu quero pedir que o ronda também passe aqui para ver, são casas novas, aqui ao lado tem construção, é perigoso também, as pessoas ficam aí à noite, é muito perigoso. Quando a gente chega aqui, eu sempre dou uma olhada aí, que aqui tem mato do lado, tem duas casas aí, é perigoso quando a gente chegar aqui. Então a gente pede que as autoridades nos ajudem. Recebemos também uma outra informação dos moradores aqui da rua Silvino Filgueiras, é que como existe um terreno baldio, esse terreno aqui é baldio, muitos veículos aproveitam, como a rua também é deserta, e estacionam seus veículos aqui nessa rua aqui, olha. Aqui é um terreno baldio, aqui fica totalmente escuro, que a gente nota que não tem iluminação pública aqui, olha, nessa parte aqui não tem iluminação pública, então eles estacionam os veículos aqui e os moradores ficam temerosos. Podem ser algo até maior que possa vir a acontecer. Então por isso, eles pedem que o ronda do quarteirão dê uma passadinha aqui nesta rua Silvino Filgueiras. 5 e 6,1 é mais. Mais.